Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje é um vídeo pra tentar ajudar algumas pessoas, pra tentar dividir um pensamento com vocês. Não tô no meu local ideal pra fazer vídeo, tô numa correria, tem alguns minutos aqui, mas eu sempre prefiro entregar algo do que não entregar nada, principalmente porque eu sei que essa mensagem é poderosa. Que é sobre estar de costas para o mal e de frente pra luz, ou de costas para o escuro e de frente pra luz. Essa é uma frase de uma música, tá? Pesquise aí, de costas para o escuro e de frente pra luz. De um cantor que eu nunca imaginei que cantasse e que é dono, que criou essa música e que eu nunca imaginei que fosse criar. E ele é uma música muito inspiradora e resume muito bem, eu acho, como o mundo pode ser, resume muito bem como o mundo pode ser bom. Se nós estivermos, se nós nos proporcionarmos, talvez, essa situação de ficarmos de costas para o mal e de frente pra luz. Eu sei que muita gente acredita que se eu ficar de costas para o mal, ele pode me pegar. Se eu ficar de costas para, sei lá, pro diabo, ele vai me atacar. Não, não é sobre isso. Entenda que antes de algo ruim acontecer na tua vida, sempre tem uma autorização, sempre tem uma ação, sempre tem alguma coisa que eu não fiz ou que eu fiz e que permitiu que aquilo acontecesse. E talvez esteja nos planos de Deus, se você for alguém, né, que acredite em Deus. Mas é importante você entender o quê? Que quando você está de costas para aquilo que você não quer e vivendo, apoiando aquilo que você quer, você está fazendo o bem e só tem uma coisa que ganha do mal e é o bem. Não é você dizer assim, ah, eu não concordo com as pessoas terem fome, eu não concordo com as pessoas, sei lá, serem abusadas. É sobre você fazer alguma coisa para que isso não aconteça mais. Seja doar, seja ajudar, seja botar um cartaz no Face, sei lá. Mas entenda que no momento que você está de frente para a luz, você está fazendo ações de bem. No momento que você está de frente para a luz, você está fazendo coisas, tendo atitudes, ajudando pessoas a continuarem na luz. E essa música ela ainda diz mais, ela ainda diz sobre, né, que eu possa ser curado e ajudar a curar também. Ou seja, depois que você supera, seja lá o que for, tá, medo de barata, você pode tentar ajudar alguém a também não ter medo de barata. Então se você conseguir viver a sua vida de costas para o mal, de costas para o escuro e de frente para a luz, você vai conseguir viver olhando o bem e fazendo o bem. Imagina que você passa o dia todo hoje olhando filme de luta. Eu tenho certeza que de noite você vai estar agressivo. Imagina que você passa o dia todo hoje olhando notícia, como muitas vezes o meu pai faz. Quando você vai conversar com essa pessoa, no caso já está com o meu pai, ele só vai te falar de desgraça porque é o que ele viu. Então quando você está de frente para a luz, você está convivendo com pessoas que fazem o bem, você está vendo o bem e naturalmente você vai querer fazer o bem. Então pensa nisso, pensa se é interessante para você ajudar que o bem continue, se é interessante para você ficar de costas para o mal. Ou seja, eu não quero ver o que está acontecendo lá porque eu não faço parte disso. Eu quero ver o que está acontecendo no bem porque eu quero fazer cada vez mais parte disso. Tenho certeza que isso vai mudar a tua vida, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, comenta aí se você já ouviu essa música, comenta aí se você gostou também. E se tiver outra música para dividir com a gente, comenta aí que vai ser um prazer tentar ouvir e trazer uma mensagem para nós, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até mais.